Olá pessoal, turma, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje, vamos então aqui dar uma olhada em mais uma missão, projeto e a San Andreas, e vamos ver o que vai rolar nessa season finale do... Da noite dos mortos, cara, do... Priscila tá esquecendo das coisas? Ei, Brian, você está bem? Coitado do menino, cara. Eu estou com muita febre. Eu acho que ele foi mordido. Como eu disse, eu já dei alguns remédios, mas nada funcionou. Eu acho que ele foi mordido. Acho que precisamos de mais remédios para ele, para dar ele. É, mano. Os remédios já acabaram, não temos mais. Que tenso, cara. Existe um lugar que a gente costuma pegar remédios, mas está meio perigoso por lá. Não importa, eu preciso desses remédios para trazer algo para o Brian, é, mano? Para ajudar o menino, cara. O menino vai morrer de tanta febre. E vamos lá, então. Quem perdeu o episódio passado, não está entendendo muito bem quem é esses novos personagens, esse grupo que a gente está, confira o episódio anterior. Vou deixar no card, tá? Vamos entrar antes que alguém veja. Tá, mano. Mas o mouse, amiga, tem que funcionar, porque senão complica. Beleza. Então, eles estão aqui, próximo a Las Venturas. E vamos entrar, então, como ela falou, antes que alguém veja. Deve ser uma farmácia aí, será? Vamos vasculhar. Ok. Então, vejam os episódios, cara, anteriores, para vocês não perderem as elegâncias. E como de costume, o link da missão está na descrição. Beleza. Aqui tem os bonequinhos do Vice City. A gente precisa de remédio para ele. Fia da mãe! Vá assustar a mãe! Vá! Oxe, bixiga. Espero que isso resolva. Eu também espero, velho. Na moral. O que é que tem para fazer aqui? Tem que ir para onde? Sai da frente, minha filha! Oh, meu Deus. Ok. Aqui deve ter alguma coisa? Não sei, cara. Enquanto eu estou procurando aqui... Opa. Calma. Espero que esses remédios funcionem. Eles já pegaram os remédios, cara. Vocês acham que vão sair daqui? O quê? Você está muito louco? Oh, tio. Na moral, para aí, ó. Quem é esse? Ei, vocês saindo com as nossas bebidas. Eu quero todas elas de volta. Mano, ninguém está pegando cachaça. Não saímos com as bebidas. Era que era de vocês. Entramos e não tinha ninguém. Eu não quero saber. Só quero que vocês devolvam o que roubaram. Todas as bebidas. Calma. Nós ainda temos algumas coisas. Mas não todas. Alguns tomaram. Então vamos dar uma volta. Entrem nesse carro ou eu atiro em vocês. Que maravilha. Estamos muito bem de vida. Estamos muito bem. Ok. Drake, acorda. Nossa. Ai, minha cabeça. O que houve? Uma pancada. Aquele cara bateu em sua cabeça. Ele disse que não confiava em você acordado. Onde nós estamos? Nós precisamos levar o remédio para o menininho, né? Eu sei, mas estamos encrencados. Ele quer as bebidas e não temos. É doido. A gente pode fazer algum tipo de trato. Vamos esperar ele chegar. Vamos, cara. Nossa, agora que eu estou vendo na gravação ali, ó. Que está aparecendo um frame do jogo ali, cara. Mas, enfim. Vai ter que ficar assim agora, né? Eles estão demorando muito. Será que aconteceu alguma coisa? Eu não sei. Acho melhor eu procurar por remédios também. Porque eu não sei se ele vai aguentar. Um bichinho, velho. Do menino. Eu acho que ele foi mordido. Mas tinham visto a mordida dele, né, cara? Eu não sei. Pode ser a doença mesmo, né? Jack, eu preciso de um favor seu. Qual é o problema agora? É para cuidar do menino. O menino está piorando. E o Drake e a Lara ainda não voltaram. É, eu preciso que você tome conta do menino, né? Enquanto eu vou atrás de remédios. Volto logo. Realmente, eles são boas pessoas, né? Porque se fosse outra, estava cagando, cara. Não estava... Não, não estava aberto antes. Melhor eu tomar cuidado. Ok. Então, vai ver se tem remédio lá dentro. Então, assim. Esse grupo aqui que o Drake encontrou, realmente são boas pessoas, né? Realmente são boas pessoas, cara. E perdão pelo frame ali, tá? Me desculpe. Eu esqueci de desabilitar isso, cara. Do Shadow Play. E outra coisa que eu queria falar para vocês também. Deixa eu ver se tem zumbi por aqui. Que eu estou fazendo série do Far Cry 5, lá no meu segundo canal. Quem quiser conferir, que não conhece ainda o meu trabalho por lá. E quem quiser dar uma conferida, dar umas bugadas lá. Está aqui o link na descrição. Ficaria feliz de ver os ETs por lá, beleza? Vou lá conferir, cara. Todo dia tem vídeo naquela bexiga. Porque eu sou assim, entendeu? Entendeu, cara? Outros jogos que muita gente pede sempre aqui, saem sempre no segundo canal, cara. O link está na descrição. Só vamos. Ó. Onde é que eu acho aqui? Deve ser em cima, né? Os bagulho? Deve ser aqui por cima. Mas vamos ficar ligado aqui. Opa. Graças a Deus, tem remédio bastante. Nossa, cara. Vai ajudar demais. Ei! Solte nossas coisas! Ai... Estava fácil demais. Que demais! Vai aprender a não roubar nossas coisas! Quem é que vai ensinar? Cadê o cara, mano? É ele? Tem um cara aqui embaixo, galera. Nossa, eu não vi esse otário aí, mano. Tem mais gente? Tem sim, velho. Tem outro. Ai! Ok. Eles são Priscila na vida. Bem ruim de mira. Vejam lá a série do Far Cry 5, cara. É uma derrota. Alto de verde, não. Ah, eu tô jogando direitinho, mano. Não tô, não. Aí, ó. É por E. Aqui é pura eficiência, cara. E. E. Que joga demais essa menina. Joga tudo. Entendeu? Joga todas as missões por água abaixo. É muita habilidade, cara. Vocês vão ficar morrendo de inveja. Ok. Cadê? Tem mais cara por aqui, não? Tem sim. Por isso que... Não passou por uma cutscene ou nada do gênero. Tem um cara ali fora, esperando. Agora foi, cara. Melhor eu dar um... Dar um fora daqui. É, mano? Pega o beco, moça. Patrícia. De onde você acha... Pra onde você acha que vai? Priscila não sabe ler. É. Desculpe. De onde você saiu? É. Eu não vi tudo, não. Não importa. Você tentou roubar nossas coisas. Agora vamos fazer uma visita. Nossa, na base dela. Ela não pode levar pra base dela, mano. Me mostre onde você mora. Mostra não, véi. Assim como você tentou roubar, vamos pegar também. Vamos nada? Porque eu não vou mostrar onde é. Ei, dirige mais devagar. Vai bater. Que maravilha, mano. O que foi que eu disse? Merda! Que maravilha! Parabéns! Nossa senhora. Agora ferrou de vez, né? Eu espero que ela sobreviva. Porque como é que vai ficar? O menino só com o Jack lá. O Jack parece mais tapado que eu. Não estou me sentindo bem. O bichinho, cara. Ele vai morrer. Eles estão vindo, Drake. Coitado do menino, mano. Na moral. Eu não acredito. Você está aqui? É o pai do menino. Será que é o pai do menino? É o pai do menino, cara. Nossa senhora. Eu acho que é o pai do menino, tá? Eu tenho quase certeza que é o pai do menino. Quando o Drake fala você aqui, naquele outro grupo, o pai do menino provavelmente sobreviveu e ficou com aquele grupo de caras lá que terminou raptando o Drake e a Laura lá, né? A Patrícia, eu acho que ela vai sobreviver e espero que ela sobreviva, porque senão vai dar muito ruim. Como é que vai ficar o menino, né? E se for realmente o pai do menino, espero que ele vá com o Drake salvar o filho, né? Porque o filho está passando mal, cara. Aquele Jack, eu não confio muito nele, não. Não, tipo, que eu acho que ele vai fazer nada de errado com o menino, sabe? Mas, tipo, sei lá, eu não confio muito que ele vá proteger o menino 100%, assim, que ele vai ter habilidade como eu. Entendeu? Enfim, comentem a opinião de vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Espero que vocês tenham curtido essa season finale, season finale e final da temporada, tá? Então, quer dizer, entendeu? A gente se encontra então na próxima. Quem quiser, mais uma vez, conferir, fico muito grata. Os que passaram lá no meu segundo canal, o link está na descrição. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau!